olá gente, aqui é a Kel e está começando mais um vídeo, se inscreve no canal e deixe seu like agora eu toco para vocês o react do episódio 6 de Komonorashi e Ron da galera não seja membro, é o primeiro link aqui embaixo na descrição e vamos começar o react contemplação, a partir daí eu não sei de nada, realmente agora é a condição longa mas é lindo ai meu deus, ele nunca tinha visto os meus tempos, habilidade psíquica, fato of the song ah, um programa perfeito para ele né ah não gente, essa parte eu também alcancei no mangá, eu lembro é, eu também vi isso no mangá é gente perigo eita ela se machuca fácil demais ah ah, vai escrever e vai controlar ah, vai diversão ah que fofo ele vai se deixar levar gente, eu não lembro, tá eu não ia querer não ah ele caiu corra né ele caiu no meu deus humm eu pensei isso ele já não tá com ele não humm mais ali ela é muito atrapalhada mas esperta morte mano eu não lembro eu não lembro como ele vai resolver isso mano eu não lembro vai ter que lá ele não tem o roninho quer né I'm no tail Olha que falso! Um fã de improviso. Foda direta! Pelo menos ele confeta. Então foi ele! Ah, ele quer ver a letra dele, será? Ou a caneta... Ah, isso! Só pra provar que ele tem poder, ele mesmo matou a pessoa. A caneta tem um traço bem mais grosso do que estava escrito antes. Eles ainda estão encontrados em breve? Já não era pra ter cortado o programa e ir pra outra coisa? O que é isso? Ah... 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 Então ele já tinha sido envenenado antes do programa? Ele viu a marca... Grandesmente, ela acha... Hum... Tô sentindo um climinha... Mas eu achei que pôr ele com outra pessoa. Não, gente, esse não existe. Tudo bem que acredita. Mas eu já fui hipnotizada. Sim, gente, eu já fui hipnotizada. Tipo... Eu só fiz as coisas! E agora eu falando que não acredito, mas enfim... Osho não era fã? Um fã de Improvo? Ah, é? Foi nada! Um fã de Improvo? É ele? É ele? Vai expor? O Tozo vai expor? É ele? O Tozo vai expor? É ele? Prova de que os poderes não existem. O olho dele vermelho, porque ele só tá assistindo TV. Ah, ele lá cuidando, que bonitinho. Ah, fofinho. Melhor parte, hein? É isso aí. Ai, minha perna Mas ele não tá com a caneta que ele usou, não é? Essa caneta tem a... como fala? Meu Deus, como era desastrado Olha lá, ó A grossura da ponta é diferente Assassino de... oh, yeah Olha lá Mas tá repetindo tudo. E aí eu quero a explicação. Isso eu reparei. Eu tinha reparado que ele tinha dado uma mexida no negócio. Slip. Durma, né? Nossa, me sentindo muito belíngue. Olha que lixo de ser humano. Só pra o poder dele ser visto como real. Minha dupla. Onde está? Para a carreta, será? Aham. Aham. Ah, vi pro voo. Vai ser preso. Não adianta. Meu Deus, que vergonha alheia. Meu Deus. Aham. 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 que faz isso não E aí E aí E aí E aí E aí e ai não acertou ele não tem um antigo eu não lembrava disso eu lembrava que ele sempre faz isso no final tipo a pessoa que ele encontra que é o bandido E aí 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 e nossa alívio e quando ela bateu ela pegou a caneta errado Vai que ali Nossa, agora o Ron Nossa, ele suando Eita, será que ele não vai querer mais trabalhar com ele? Ai, mano Eu quero uma explicação pra isso Né? Por que ele faz essas coisas? Ah, oi Ah Good girl Será que ela vai resolver alguma coisa? Será que ela... Ih, será que ela entendeu alguma coisa? Que não foi ele que foi em cima. Ah, meu Deus. Ele se importa com a vida das pessoas É, tem um porém, mas Eles vão ver se ela está bem Ai chega lá vai acontecer alguma coisa, não vai? Gente, eu acho que dessa vez eu cheguei aonde eu cheguei no mangá, no anime Ai chega o próximo episódio e eu também já vi, mas não, acho que não agora Eu acho que já era Gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Eu quero achar esse episódio, comente aqui embaixo pra mim E esse episódio foi divertido Porque, tipo, se eu não tivesse visto no mangá, eu ia ficar bastante perdida Porque eu ia falar, como? Como eles vão provar que o cara bota um fone e faz as pessoas ficarem obedecendo as coisas ali? E no final o Toto quase morreu, mano Se a médica não fosse desastrada e tivesse pegado a caneta certa Nossa, faz todo sentido o Luan ter ficado preocupado daquele jeito, viu? Será que ele vai botar mais vezes o Toto em perigo? Mas como o Toto falou, ele precisa ter mais confiança nele mesmo E é o próprio, querendo ou não, o próprio Toto Que quer estar lá ajudando ele E é errado ele não estar, ele está lá ajudando Ajudar as pessoas é sempre bom, né? Muito obrigada aos membros Aqui tem a playlist, espero que vocês não atonarem Um beijo, fiquem com Deus E até o próximo vídeo